na cidade de Três Corações. Olha só. O corpo de bombeiros foi acionado após um afogamento no lago do Parque do Vilelão, em Três Corações. Segundo os militares, a vítima é uma adolescente de 14 anos. A equipe mergulhou na água e após cerca de 15 minutos, conseguiu retirar a vítima. O menino foi levado inconsciente e sem pulso para unidade de resgate. O caso é investigado. Olha, a vítima é de Luminárias e estava ali. Luminárias é bem pertinho ali, né?